Estamos de volta com Alerj Debate, hoje com Marcelo Adnei, fomos para o intervalo deixando essa provocação para você. Essa ideia a que ele se referiu, que eles vão agora na Intendente Magalhães apresentar, para desestigmatizar a concepção de carnaval com time de futebol, não é isso, Marcelo? Isso, exatamente, Cláudia. A gente parou aí, né, nesse momento e a gente estava com essa ideia na cabeça assim, não, nós somos a Botafogo Samba Clube, mas nós não somos um time. Nós não queremos que a outra escola se dê mal, não é como no futebol, né, quando você tem torcidas de futebol, uma coisa até agressiva muitas vezes, né, para algumas pessoas. Mas no carnaval não, a gente tem todo o respeito, toda a admiração pelas co-irmães, como a gente chama, né, nem adversário, né. Então, quando a gente fez os nossos ensaios na quadra, quando a gente teve alguns ensaios e tal, a gente teve a presença de outras escolas que são representantes de outros times, como a Imperadores Rubro-Negros, a Guerreiros Tricolores e tem uma escola também do Vasco, alguma coisa vascaínos e tal. E que foi, a gente aplaudiu a bandeira do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, né, a gente tem essa concepção de respeito, né, o carnaval tem muito isso. A gente defende a nossa bandeira, claro, mas a gente não quer o mal do outro, tem admiração, né, quando você olha uma baiana, por exemplo, você tem, são as mães do samba, né, um coração. Então, o que que a gente fez? Para falar do João Saldanha, que é um cara que não é importante só para o Botafogo, embora seja muito importante e especial para o Botafogo, ele é um cara especial para todo, como a gente falou, na política, para a seleção brasileira, na crônica esportiva. Então, nós teremos uma ala que é o Rio Antifascista, que vão ter representantes das quatro grandes torcidas do Rio. Então, a gente tem bandeiras do Fluminense, bandeiras do Vasco, bandeiras do Flamengo e do Botafogo, numa mesma ala, com todos misturados em congraçamento, em harmonia, né, lutando pelo mesmo objetivo. E eu acho que tem, essa ala provavelmente vai vir lá mais para o final do desfile, acho que estamos contando em primeira mão para você aqui, Cláudia, mas é uma ala que eu acho que vai lá para o final do desfile, ela tem essa representação muito importante de que todos nós, apesar, cada um pode ter uma cor diferente de bandeira, para lá ou para cá, mas muitas vezes os princípios pelos quais a gente luta e que regem a nossa vida são os mesmos. Então, mesmo, eu acho, mesmo o povo do futebol, que tem uma relação tida como violenta, muitas vezes, entre as torcidas, o que une o torcedor de futebol é a paixão pelaquele esporte, pela bola, pela rivalidade, pelo gol no último minuto, pela emoção, pela tensão, né, tudo isso que constrói isso. E no samba também, a nossa paixão é pelo carnaval, é pelo samba, e nós somos muito menores do que o samba, né, então, eu acho que tem essa mensagem bacana, legal aí, que é, cabem todas as bandeiras, se a gente tiver respeito um pelo outro, todas as bandeiras podem conviver. Marcelo, você acha que eu sinto muita, muita transparência, muita, o pulsar do teu coração aqui nessa entrevista, né, então, a sensação que a gente tem é que você está fazendo isso realmente, assim, genuinamente apaixonado. E talvez seja essa, assim, esse o principal ingrediente da fórmula do seu sucesso, do seu êxito, na medida que você vem tendo vitórias, né, e é nessa toada que você que convidou o Ricardo Esseis para ir para a Botafogo, ele veio da Viradouro, esteve na São Clemente com você, quer dizer, você acha que esse espírito que envolve o seu trabalho é o responsável pelo seu êxito? Eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa movida à paixão. Eu tenho que estar apaixonado, interessado em alguma coisa, portanto apaixonado por essa coisa, para que eu consiga trabalhar, ser produtivo, exercer alguma coisa. Eu não consigo, eu sou uma pessoa que sou cordial demais, sou emotiva, então eu preciso me apaixonar por um tema. E uma vez que eu estou apaixonado, nada me tira dele. Então, você é Botafogo, Botafogo não ganha nada, você tem que ser Flamengo. Flamengo, mas não é por isso. Ah, São Clemente nunca foi para o desfile das campeãs. Pô, mas estamos há 10 anos no grupo especial 11, mas não me importa, eu não torço para São Clemente por causa do número de títulos que ela tem, mas da relação de coração que eu tenho com ela. E eu sou assim com várias coisas na vida, eu me apaixonei pela Bosnia-Herzegovina, por exemplo, vendo documentários de casa, e hoje em dia já fui na Bosnia, conheço pessoas lá, tenho amigos lá e tal, é muito bom quando você consegue sair do teu cantinho, da tua vila e abraçar lugares no mundo que você gosta. Então, tem uma relação de coração com várias coisas, uma delas é o samba. Então, claro, nessa experiência no Botafogo, por exemplo, pode-se dizer que eu estou perdendo dinheiro, estou pagando, claro. A gente não tem dinheiro na Intendente Magalhães, né? Então, claro que é por amor, não é por outra coisa que não seja o amor. E eu acho que a humanidade, né? A gente, quando a gente fala de trabalho, eu acho que a gente merece isso, né? Quando a gente fala faça o que você gosta. É, tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver para você estar fazendo coisas que estão em conformidade com o teu coração, com a tua cabeça, com as tuas ideias e tal. Claro que a gente é preciso profissional, a gente precisa fazer coisas que normalmente a gente não quer, não está afim naquela hora, mas de grosso modo, eu sou um cara que tem o privilégio de hoje poder dizer, não, meu coração vai me levar para onde eu quero estar. E eu, inclusive, acho que nós somos uma sociedade que é, muitas vezes, muito doentia com o trabalho, né? Que bota o trabalho num lugar acima de tudo, né? E a gente tem saúde, a gente tem família, a gente tem amizade, a gente tem o nosso tempo, que é uma coisa que não dá para precificar, né? Então, acho que, e temos também uma população empobrecida que precisa muito e urgentemente trabalhar. Então, é uma equação muito difícil de se resolver, mas fazer aquilo com o qual você está em conformidade, fazer uma coisa que você gosta, que você ama, isso talvez seja a definição de felicidade, né? É você estar onde você quer, fazendo aquilo que você gosta. E é uma conquista, portanto, a felicidade e trabalhar com o que você ama e tal é uma conquista, né? Então, sim, eu sou um cara movido à paixão e pode ser que amanhã ou depois eu esteja fazendo outra coisa. Eu ontem estava com a minha filha aqui e ela estava vendo desenhos, a gente estava vendo um desenho infantil que tem músicas maravilhosas e eu estou fazendo um estúdio em casa pela primeira vez. Eu vou ter minha primeira casa, né? Uma conquista para mim também. E eu estou transformando a garagem dessa casa em um estúdio. Eu acho que a garagem é um espaço perdido, assim, dá para estacionar na rua. E vou fazer um pequeno estúdio. Então, agora você não vai mais precisar compor por WhatsApp, né? Porque quando a paixão sua se torna orgânica, você é um sujeito simbiótico, se apaixona, se torna orgânico e até pelo WhatsApp fica fácil. Você compôs vários tambas para o WhatsApp, não foi? Foi, a galera trocando ideia, fazendo letra, escrevendo, cantando. Quem toca cavaquinho, toca cavaquinho. Quem só canta, canta. Então, dá para fazer tudo. E eu, como estava fazendo muita coisa para a Globo também de casa, eu fiz o Sinta-se em Casa, né? Foram 110 episódios durante a pandemia, todos gravados de casa com esse mesmo celular com o qual a gente está conversando aqui. E eu falei, caramba, acho que eu preciso ter uma estruturinha mínima, assim, para poder fazer coisas mais legais de casa. E como eu estou fazendo cada vez mais música, aí eu já estou te contando um plano meu para o futuro, que pode ser uma coisa também que eu faça de paixão, que compor. Não só para samba de enredo, para as escolas de samba, que é uma paixão especial minha, mas compor música popular e vender para artistas cantarem essas músicas. E com a minha filha agora do meu lado, eu acho que, cara, compor também música. Eu fiquei, eu tenho que compor música infantil e tal. Mas acho que música... Desde o que você vê, né? Você já mostrava um talento enorme para a parte da época da improvisação musical, né? Graças ao meu pai, músico. Todos os irmãos do meu pai, músicos também. Fizeram... Minhas tias foram backing vocals do Tom Jobim, então fui a shows do Tom Jobim quando era criança. Eu não sou músico, não tenho nenhuma formação musical, mas eu amo música e trabalho... Você tem uma confiança muito rica, né, Marcelo, sobre o ponto de vista da cultura e do amor familiar. Eu acho que isso te construiu, né? Acho que sim, certamente. E o amor mais do que as outras coisas, assim. Carinho, né? E a primeira palavra que minha filha falou foi carinho. A gente fala carinho, filha, carinho, quando ela bate em alguma coisa... Carinho, antes de papai e mamãe, tá falando sério. Não, mas carinho foi carinho. Ela fala carinho. Eu fiquei, então, a primeira palavra que ela realmente articulou e tal, foi carinho. E acho isso maravilhoso. Carinho é uma coisa que constrói muito, que é de graça, né? Assim, claro que você tem que ter recebido pra poder passar adiante, né? Não dá pra você chegar pra uma pessoa que não teve demonstração de carinho e pedir que ela seja carinhosa. Mas eu acho que é uma coisa, sim, que se tem uma coisa que é de graça, que a gente pode passar adiante, é isso. Educação, carinho, né? Essas coisas... E nem sempre é fácil, né? A gente é jovem na nossa vida, a gente perde a cabeça. Mas o importante é a gente sempre voltar pro trilho, né? Então, eu tô nessa coisa meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, assim, pra onde o meu coração mandar. Mas agora com responsabilidade de ser pai, etc., né? Sem perder as rédeas também da responsabilidade da vida, que eu acho que é uma coisa importante também. Mas é um momento que eu acho que todos nós, ao sair dessa pandemia, tomara que estejamos realmente saindo, a gente foi obrigado a conviver com a gente mesmo, a gente foi obrigado a aturar a nossa própria companhia, a gente foi obrigado a se ver entre quatro paredes e falar, e agora o que eu faço? Testar os nossos relacionamentos e relações, descobrir mais sobre a gente, descobrir mais sobre o que a gente quer. A gente foi obrigado a abandonar todos os hábitos, né? Inclusive os ruins. Inclusive, muitas vezes aquela reunião que você não puxa, que reunião chata podia ter sido um e-mail, né? Hoje em dia a gente se reúne muito mais por computador e tal e economiza viagens de ida, de volta e rush, etc. Então, eu acho que a gente aprendeu alguma coisa, mesmo que seja um pouco, né? E é um momento muito importante pra humanidade esse e algo que a gente espera que não se repita tão cedo. Então, acho que tá todo mundo com uma antena ligada dizendo, opa, vem aí um tempo novo, de novas relações e eu espero que a gente vá pra um lugar melhor, com menos pressão, onde essa pressão imensa pelo sucesso, pelo trabalho, pela imagem, pela imagem perfeita, editada e filtrada, pela falsa felicidade, que tudo isso possa arrefecer um pouquinho e a gente, opa, cuidar das coisas importantes da vida, mais do que tentar mostrá-las, assim. Então, a vida é uma grande aventura, né, Cláudia? É, sem dúvida. E a sua, então, multiplica por dois, né? Tomara que por quatro, por seis, eu tô pronto. Quero mais viver essa vida, que é tudo que a gente tem, né? É mesmo, é a única garantida. Marcelo, em 2023, eu quero saber sobre o futuro. Eu quero aqui a minha bola de cristal. Eu vou ver, nós vamos ver a Botafogo Samba Clube desfilar na série ouro do grupo de acesso lá da Sapucaí? Tomara que sim. A gente acredita que pode, sabia? Somos 26 escolas e só duas vão subir. Então, assim, é muito difícil. Porém, a gente tem planejamento, a gente tem talento, vontade, garra, um enredo maravilhoso, um samba enredo muito bom. Samba, né? Que é a ex-imaginação, defendendo o samba ao lado do Chicão. Sim, o Suel. Suel e Chicão, exatamente, juntos. A rainha da bateria é apresentadora, a Fernanda Maia. Fernanda Maia, grande apresentadora, Botafogência, Gandula, inesquecível. Então, a gente tem talento chegando junto, né? Fernandinha Maia, Suel, como você falou, o Chicão. A gente tem a família do João Saldanha. Inclusive, ontem me procurou a Sônia Saldanha. Falando, e aí, como é que estão os preparativos? A gente está em cima, vamos lá, né? Então, eu acho que dá. A gente sabe que é possível. Mas eu sou um cara muito, assim, eu vivo a expectativa, mas nem tanto. Vamos fazer acontecer. Eu acredito que dá. E a gente está acreditando que dá. Mas eu tenho que fazer acontecer na hora, né? E fora isso tudo, também, alguns outros projetos em vista. Agora, a Rede Globo está passando por um novo momento, onde ela é mais uma produtora do que uma emissora. Então, além de ser uma emissora, obviamente, como sempre, mas ela está fazendo produções em parceria com outras plataformas. e isso está rendendo para a gente novas oportunidades. Eu vou estar em duas séries diferentes esse ano, fazendo papéis pequenos, mas bem legais, importantes. Uma é de comédia, a outra é drama, ação. Eu vou passar por uma situação super difícil, violenta, na série. Vai ser uma coisa diferente do que eu já fiz. E vou lançar também esse ano o meu primeiro filme. Primeiro filme meu, da minha vida, e que se chama Nas Ondas da Fé, que é um filme de humor, mas também com drama. É um drama-humor que conta a história de um menino suburbano do Rio que vira pastor evangélico e acaba fazendo tanto sucesso que incomoda a própria igreja e acontecem coisas pesadíssimas com ele. Mas ele jamais deixa de perder a fé dele, que é o mais importante. Já está aqui na primeira fila para assistir tudo isso que você vai produzir. Você já sabe, né? Já estou aqui na fila do gargarejo assim, ó. Vou convidar você para o filme, Thalja. Vou convidar você e o pessoal da Ida Merge para ir lá no filme prestigiar a gente. Acho que vocês vão gostar muito. Ah, o pessoal vai adorar. Já vou incluir aqui a Mônica Puga, a Potira, o Pedrão, todo mundo a produção. A Mônica Pedrão. Porque isso daqui é um, você sabe, é uma orquestra, né? Só funciona com todo mundo junto, os nossos editores, o William. Obrigada a todo mundo, aproveitando o nosso Marcelo também. E agora, Marcelo Adnet, mais uma perguntinha para fechar, porque eu estou sabendo que esse ano, além de todo esse trabalho como carnavalesco, você ainda vai desfilar no domingo, na Sapucaí, na São Clemente, que vai homenagear justamente o nosso querido Paulo Gustavo. Você poderia contar um pouco para a gente como é que vai ser a sua participação nessa super homenagem? Bom, quando a gente fala de Paulo Gustavo, né? Para tudo, né? É para tudo, né? Foi uma dor vivida tão em silêncio, tão em reclusão, dentro de casa, em pandemia. E o Paulo Gustavo, gente, mesmo quem não conheceu, ele acho que sabe isso. Ele é um cara que chega no ambiente, enchendo o ambiente. É um cara que fala alto, que é grande, e que pega você e te abraça. É uma pessoa que chegava no ambiente com tudo, botando para quebrar. E eu acho que um desfile de escola de samba tem tudo a ver com ele. Ainda mais da minha escola de coração, você pode imaginar isso? E, infelizmente, tem toda a questão sanitária para a gente se preocupar. Então, eu não estou com pressa. Se o desfile for agora, eu estarei lá. Se não for agora, eu vou esperar para estar lá. Mas porque o ponto é, o Paulo Gustavo merece todas as homenagens. Merece ser lembrado, festejado. E ele é esse artista popular, reconhecido e querido por todas as classes. Então, eu acho que faz todo sentido. E vai ser uma homenagem muito emocionante também. Para mim, que tem São Clemente envolvido, samba, carnaval, Paulo, é uma coisa de maluco, né? Então, nossa, eu não sei nem o que dizer. Apenas agradecer. E, como você bem falou, né? Agradecer as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta. Porque, muitas vezes, a gente é a que aparece, né? Mas a gente tem que lembrar sempre das pessoas que estão do nosso lado, porque é uma orquestra, como você disse. Eu acho que o Paulo era esse cara que também ajudava e trazia para perto as pessoas que trabalhavam com ele. Então, viva o Paulo Gustavo. E, como ele dizia, né? Ri é um ato de resistência. E é mesmo. Então, a gente espera orgulhar o Paulo ainda muito. E esse desfile vai ser maravilhoso, seja quando for. Que lindas as suas palavras, viu? E eu vou pegar carona em você igualmente e vou terminar. Então, esse programa é incrível, que você realmente é um realejo, né? É só puxar o papel que você toca. Viva Marcelo Adnet. Viva Bota Fogo Samba Club. E, olha, as câmeras e a nossa equipe, todo mundo adora você. Nós vamos estar sempre abertos aqui, te esperando, querendo divulgar o seu trabalho. Essa pessoa que te habita, esse ser humano que te habita, que é tão do bem. Tá bom? Você e a sua filha, querida. Primeira palavra, falar carinho, ela já é da TV Alerja junto com a gente. Obrigado, Cláudia. Lindas as suas palavras também. Muito, muito obrigado. E que na próxima a gente possa se abraçar. Quem sabe? Muito obrigado para vocês. Saúde a todos. Fica com Deus. E obrigado a você que ficou conosco aqui assistindo esse programa incrível, cheio de amor e de entusiasmo com essa fera que é o Marcelo Adnet, o super carnavalesco. Um beijo a você, nosso espectador, e até o próximo programa. E aí 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 O que é isso?